Bora lá galera, essa semana aqui nós vamos ter uma aula de exercícios, tanto de potência quanto de resistores, os assuntos que nós já abordamos anteriormente. Então vou começar com resistores, até porque eu estou com a pochila aberta agora nessa assuntura, então só por esse motivo vou começar com ele. Então, beleza? Vamos começar aqui pela página 16, Página 16, questão 1, eu não lembro se eu fiz a questão, eu acho que não fiz. Página 16, questão 1, deixa eu ver se está enquadrado, está assim. Então, resistência elétrica de um fio determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A continuidade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência do fio pode ser determinada conhecendo-se L. Comprimento do fio A, a área do fio da exceção. Até mesmo a relação ao material de sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas do fio que apresentada uma menor resistência elétrica, aquela que é feita o D. Então o que ele está falando? Olha, eu vou pegar um fio igual de alumínio, cobre-ferro, prata e tungstênio. Qual tem menor resistência? Então quer dizer que, pela segunda lei de ônibus, o Rho, L-A, esses carinhas aqui não vão importar. Por quê? Porque é igual para todo mundo. Então quem define a resistência? O Rho, que é o coeficiente. Se eu quero uma resistência alta, eu escolho um Rho alto. Se eu quero uma resistência baixa, eu escolho um Rho baixo. É só isso. Então, se eu quero uma resistência pequena, eu vou pegar aqui o menor, a menor condutividade. E a menor condutividade é do... Deixa eu ver aqui... Ah, só um detalhe. Ele está falando aqui na nossa forma, nós usamos a resistividade. No problema, ele está falando da condutividade. Pô, Gabriel, não vi isso não. Cara, a condutividade é o oposto da resistividade. Então a condutividade vai ser um sobre o Rho. Tá legal? O que é isso? A condutividade é facilidade, resistividade é dificuldade. Um é o oposto do outro. Então, se eu quero uma resistência pequena, o que ele quer, né? Se eu conferir aqui, resistência elétrica menor. Se eu quero uma resistência pequena, eu quero uma condutividade alta. Se a resistividade é pequena, a condutividade é alta. Então, qual o material que tem a maior condutividade aí? É a prata. Então, o material que apresenta a maior condutividade, logo a menor resistência, é a prata. Gabarito, letra, escola. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão aqui. Vai ser a questão número 3. Então, em dias frio, o chuveiro elétrico, geralmente, é regulado para a posição inverno. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do resistor do chuveiro, de modo a aquecer mais e mais rapidamente a água do urbano. Para isso, essa resistência deve ser diminuída, aumentada. Então, acaba que é uma questão de potência, né? Vamos lembrar lá, potência tem três fórmulas. O piu, o u ao quadrado sobre r e o ri ao quadrado. Beleza? Qual dessas fórmulas eu vou usar? Eu vou usar o u ao quadrado sobre r. Ela é a melhor para a interpretação. Então, vamos pensar. Potência é o u ao quadrado sobre r. Se eu quero aquecer a água mais rápido, eu quero uma potência grande. Se eu quero aumentar a potência mantendo a mesma DDP, eu vou diminuir a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a potência. É só isso. Então, a resistência tem que ser diminuída, aumentando-se o comprimento resistor. Aí a gente tem que lembrar lá da segunda lei de O. O comprimento é diretamente proporcional à resistência. Ou seja, comprimento grande e resistência grande. Comprimento pequeno e resistência pequena. Então, se eu quero diminuir a resistência, eu tenho que diminuir o comprimento. Então, o gabarito vai ser letra C. Diminuída. Diminuindo-se o comprimento do resistor. Então, letra C. Cavalo. Seguindo. Opa. Tirei o zoom aqui sem querer. Então, bora lá. Questão 5. Um resistor de resistência elétrica R, ligado a uma bateria, como mostra a figura, a seguir. Uma tensão elétrica de VAB é aplicada no resistor e uma corrente elétrica I passa por ele. Variando-se essas tensões elétricas, verifica-se que a resistência elétrica do resistor permanece constante. Então, ele falou que a resistência elétrica ficou constante. Verifica-se que... Tá, perdão. Assinar a alternativa que apresenta o melhor gráfico para a representação da situação descrita anteriormente. Então, cara, a gente dá aqui 4 gráficos. De 2 tipos. Vou botar aqui, ó. 2 tipos de gráfico. O primeiro é de resistência em função da corrente. O segundo tipo é de tensão. Eu acho que é tensão. É uma função da corrente. Está bem pequeno, porque eu não estou conseguindo dar um zoom maior. Então, vamos pensar. No gráfico de tensão em função da corrente, ele tem que respeitar a primeira lei de Ohm. U igual a Ri. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, ele tem que ser uma reta. Uma reta crescente. Legal? Agora, olha a resistência. A resistência, ela não vai ser alterada, porque isso aí é o caso ideal. Resistores ideais, ou o problema já diz ali que a resistência permanece constante, ela não pode mudar. Então, teria que ter esse comportamento. A resistência que começa é a resistência que termina. Então, olhando os gráficos de resistência, nenhum é constante. Ou seja, A e B estão errados. Olhando o gráfico de tensão, o D se enquadra perfeitamente nessa relação. Então, só pode ser ele a resposta. Beleza? Então, gabarito é a letra W. Boa, bora lá, próxima questão. Eu vou pra questão... Deixa eu ver qual trilha é melhor que eu vou fazer. Vou pra questão nove. Vou só ver, dá uma olhada aqui na seis. Então, na nove, ele quer falar sobre potência. Vou fazer a seis, porque a seis também fala de potência. Então, a gente está estudando as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, a questão seis. Um resistor ônico de resistência elétrica R submetido a uma diferença de potencial U é percurrido por uma corrente elétrica I e dissipa uma potência P Watts. A corrente elétrica e a potência dissipada de um outro resistor 3R submetido a mesma diferença de potencial 3U são respectivamente... Olha só. Primeiro resistor, potência, resistência, corrente. Segundo resistor e tensão. Segundo resistor, a potência, não sei. A resistência dele é três vezes maior. A corrente dele, não sei. E a tensão dele é 3U. Beleza? Então, ele quer que você calcule aqui quanto vale, só confirmar. A diferença de potencial... Não, perdão. A potência e a corrente. Então, eu preciso calcular essas duas coisas. Então, bora pra conta. Primeiro corrente, porque é mais rápido. 3U é igual a 3R vezes I. Morreu. Morreu. Logo, I é igual a U sobre R. Putz, quem é esse cara? É exatamente igual a essa corrente. Por quê? Porque se você fizer a conta, U é igual a R vezes I. U e R. O I vai ser U sobre R. São exatamente iguais. Beleza? Agora, então, chamar esse cara de I. Você já tem alguma resposta alternativa? Deixa eu ver. Tem duas alternativas que eu falo nisso. Vamos agora pra potência. Fórmula de potência. Vou calcular logo quanto vale essa potência aqui e depois eu vou pra outra. Então, essa potência vai ser piU e I vezes U. Certo? Essa potência aqui, piU também. Quem é o I? O I é exatamente igual ao caso anterior. O I é 3 vezes. Então, a potência é igual a 3 vezes o IU. Onde o IU é o P1. O que é o P2? Logo, o P2 é igual a 3 vezes o P1. Então, o gabarito vai ser a letra E. I e 3P. Tranquilo? Então, escolhendo essas questões aqui, eu tô trabalhando as duas coisas. Tô trabalhando potência e resistência, então eu vou constar nesse módulo mesmo. Tá. Bora pra questão 7. O condutor de seção transversal constante de comprimento LR tem resistência LRKR. Conectando-se o fio, portanto o fio pela metade, sua resistência L elétrica será igual, então, ó. Rho L A. Se eu corto o fio na metade, o L é dividido por 2. Como eu não alterei a área nem a resistividade, isso aqui seria o seu R1. Logo, o que aconteceu com a resistência? Caiu na metade. Então, a resistência 2 é igual a R dividido por 2. Gabarito, letra B. Certo? Vamos pra 8. Questão 8. Mantendo a TDP constante entre A e B, ao se colocar uma fonte de calor para aquecer a resistência, pode-se afirmar que... Então, letra A, a corrente não sofrerá alteração, letra B, a resistência não sofrerá alteração, letra C, a corrente irá aumentar, letra D, a resistência irá diminuir, e letra E, a corrente irá diminuir. Então, o que acontece aqui? A resistividade, eu não falei isso porque isso não é cobrado, tá? Então, você não precisa se preocupar com isso, principalmente em provas futuras. Vamos colocar isso. Beleza? Então, a resistência, a resistividade, o Rho, ele tem uma fórmula que depende da temperatura, que é o Rho inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. Que porcaria é essa? Isso aqui, só resumidamente. Quando você aquece, a resistência aumenta. Quando você resfria, a resistência diminui. É só isso que você tem que se ligar. Como nesse caso ele está aquecendo, a resistência vai aumentar. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Beleza? Então, é isso aqui que está acontecendo. Logo, o gabarito é a letra E, escola. Certo? E, nossa saideira vai ser aqui a questão 9. Um fio de chumbo de resistência 8 vezes maior do que o de alumínio? Ó. Vou fazer anotações aqui. Resistência, resistência ou resistividade? Resistividade. Então, a resistividade do chumbo é 8 vezes a resistividade do alumínio. Tá legal? O fio de chumbo tem um comprimento de 1 metro e raio de 0,01 metro. O fio de alumínio tem comprimento de 3 metros e raio de 2 centímetros. Qual é a razão em ter resistência deles? O comprimento do chumbo e o comprimento do alumínio. 3 metros, 1 metro. O raio do chumbo e o raio do alumínio vale 0,01. E esse cara aqui vale 2 centímetros. 2 centímetros, ele botou isso para te sacanear. Metro, 2 centímetros, 0,02 metros. Ele botou isso só para confundir a sua cabeça. Então, toma muito cuidado e fica esperto com esses detalhes. Quando você vai calcular o comprimento, a resistividade de um fio, perdão, a resistência de um fio, utilizando a segunda lei de Ohm, você tem que considerar que isso é um cilindro. Logo, qual é a área da base do cilindro? É uma circunferência, πr². Beleza? Então, como é que vai ficar a área do chumbo? A área do chumbo é igual a π vezes 0,01². Como é que fica a área do alumínio? π vezes 0,02². Beleza? Então, isso aqui vai te dar... Esse número aqui vai virar 0,0001. Esse número aqui vai ficar 0,0004. Beleza? Então, vamos agora escrever os resistores. ρLA. Chumbo, 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 chumbo. Resistência do chumbo. ρ. É 8 vezes a resistência do alumínio. Vez o comprimento. 1. Sobre a área. A área da seção vai ficar 0,0001π. A resistência do alumínio vai ficar ρ do alumínio. vezes 3 metros sobre 0,0004π. Então, só deixa eu confirmar aqui. Qual é a razão entre a resistência do chumbo? Ele quer o chumbo sobre o alumínio. Então, a resistência do chumbo sobre a resistência do alumínio vai ser 8 resistência do alumínio sobre 0,0001π. Sobre resistência do alumínio vezes 3, resistividade, né? Sobre 0,0004π. Então, você tem a primeira vez a inversa segunda. Aqui a primeira. 8 ρ sobre 0,0001π. Isso aqui já vai sumir, tá? vezes 0,0004π sobre 3 ρ. Vou jogar aqui para a esquerda. Ok? Então, π. π morre com π. 0,0, sei lá quanto. Vai morrer com 0,0001. Sobrar só 4. ρ vai morrer com ρ. Então, a resistência do chumbo sobre a resistência do alumínio vai ser 8 vezes 4 dividido por 3. Então, o que você vai ter aqui? 8 vezes 4 é 32. 32 por 3, dá para a letra B. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de exercícios. Na semana que vem eu continuo com o assunto. Valeu? Então, galera, qualquer dúvida, manda para mim. Eu quero resumos. Eu quero que você faça resumos sobre potência e sobre resistores. Certo? Forte abraço para você. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.